Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar passando pra vocês uma guia definitiva do personagem World Hero Mission do Midoriya, beleza? Pra quem não sabe, é um personagem de collab aí. Se você tem ele na conta, nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês uma guia dele. Então, só bora! Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a árvore de talento dele. Bom, eu recomendo vocês estarem usando esquerda acima e direita pra baixo. Por que esses dois, pessoal? Por que esses dois, eles são os melhores pra você estar colocando. Eu recomendo muito, eu acabei colocando na tradução. Vou estar deixando na tela pra estar ajudando vocês a entender melhor, beleza? E tem esse aqui e o de baixo aqui que é o do escudo meio quebrado ali, que é o melhorzinho pra ele estar colocando no Midoriya. Porém, vai de gosto se você quiser colocar o de baixo, mas eu não recomendo. Então, coloca os dois de cima aí que eu vou estar deixando a tradução na tela. Passando pela barrinha aqui do Alpha 1, como ela funciona? Bom, pessoal, quando você enche a barrinha, você vai apertando o Q perto do inimigo. Porém, quando você vai batendo no inimigo, vai aparecer o número 1 ali embaixo. Essa barrinha do número 1, pessoal, ela tem três fases. No caso, foi a primeira e agora vai ter a segunda. Conforme você vai fazendo esse combo, vai aparecer a barrinha ali debaixo do Alpha 1. Porém, quando chega na terceira, pessoal, ela vai encher pra segundo raiozinho ali do Alpha 1. No caso, eu vou apertar aqui e já aumentou o poderzinho dele pro azul. Além de aumentar o buff ali de dano, ele fica muito mais rápido. Pra você poder encher essa barrinha, você aperta o E, chegando no finalzinho, a barrinha vai resetar e vai voltar ali pro começo do azulzinho. No caso, ali embaixo, como ela tá azul, voltou ao normal, ela tá verde. Porém, quando você ativou a habilidade do E, você não consegue usar ela mais. Como vocês podem tá fazendo pra tá resetando pra usar de novo esse poder? No caso, você vai tá apertando o Q aqui, ó. Ativou o Q, vai aparecer o número 1. E de novo, vai aparecer mais um aqui, ó, o 2. Quando chegar no terceiro, pessoal, a barrinha ali, ela vai encher e também o E vai voltar ao normal aqui, ó. No caso, eu vou apertar aqui e voltou ao normal o E. Com isso, pessoal, toda vez que a barrinha azul abaixar, vocês podem segurar o E e ativar aqui que a barrinha vai voltar ao normal ali do azul. Porém, o buff aqui, ó, ele aumenta bastante o dano do personagem. E eu recomendo você sempre tá usando quando o pessoal tiver ali na metade da vida. No caso do PVP ali ou do scope também. E outra coisa também, pessoal, que é muito legal de vocês estarem vendo. Quando você pega uma distância do inimigo, você também consegue fazer o chicote negro, porém é de longe. Quando você tá longe, ó, ele já avança perto do inimigo com o chicote negro. Deixa eu só avançar aqui de novo. E vocês podem tá fazendo de novo. Mas agora, quando você tá muito perto do cara, você solta meio que uma onda sonora aqui, ó. E você vai apertando o botão no básico e ele vai apertando o poderzinho dele ali, né. E agora, quando você tá longe, o personagem já ativa essa habilidade aqui. É muito bom pra quando você tá jogando um PVP ali contra um All Might. Até porque o Midori tá ganhando muito do Aizawa também, viu. E outra coisa, pessoal, é o especial dele. Quando você aperta o especial dele, pessoal, a barrinha, ela muda pra vermelho. Porém, você ganha um aumento de velocidade e também de poder. É muito bom também pra você tá usando no finalzinho ali da partida, beleza? Agora, enquanto ao W, pessoal, deixa eu só revetar aqui o poderzinho. Enquanto ao W, pessoal, quando você tá com a barrinha cheia... Deixa eu só encher aqui, ó. Então, bateu no cara aqui, ó. Vai aumentando o poderzinho dele ali do Q, né. Aumentou ali, ó. Quando aparece o número 1. Quando a barrinha dele verde tiver ali na primeira, pessoal... Deixa eu só voltar aqui. Uma hora depois... Aí, beleza. Encheu aqui, ó. Tá com o número 1 ali, pessoal. Agora tá com o número 2 aqui, ó. E vai tá enchendo. Quando for ativar a última habilidade dele do Alpha 1. Quando a barrinha encher ali, ó. Vou ativar ela aqui, ó. Ativei. Porém, quando você aperta o W, ela reseta e volta pro número 1 ali, beleza? Mas eu não recomendo vocês estarem usando o W ali. Quando vocês estiverem com o Alpha 1 ativado. No caso aqui, ó. É bem melhor vocês estarem batendo no personagem. Pra depois apertar o W, beleza? Temos a ult do Midori aqui. Muito bonita a animação. Dá pra você também usar esse poderzinho dele aqui do especial. Na hora de tá finalizando o personagem. Comentário o que vocês estão achando do personagem. Se vocês conseguiram pegar ele. E bom, pessoal. A guia vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E também tenha ajudado vocês. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de tá se inscrevendo aqui no canal. Pra não perder nenhuma novidade de My Hero. Tamo junto, pessoal. E até a próxima.